E vem, Joelma, cadê você? Nós estamos com você! Vamos lá, Joelma, estamos com você! Vamos lá! Joelma, estamos com você! Vamos lá, que não se dá! Aê! Vamos lá, que povo animado, que é a equipe, cara! Vamos lá, que povo animado, que é a equipe! Aquitando, muito bonito, muito bonito, muito bonito! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí